Essa é a das chansões mais bonitas do nosso rei, se não mais bonita, e eu não canso de reproduzir, pela vez. E você reservada, tão quieta não fala, mas sabe como vencer. Me levar por caminhos, por mim escondido, por amor e por prazer. Se inflama na chama, sufoca, me rosca, de forma natural. Me entrega, me pega, me laça, me abraça, uma mulher fatal. E você reservada, tão quieta não fala, mas feliz do fim. Os anseios de sempre estão loucos que o fogo vai te consumir. Eu quero seu amor pra qualquer preço, quero que você me tenha até pelo adentro. Pra me sentir imponente em seu cabelo, faça de mim o que quiser, eu sou seu homem, minha mulher. Eu quero seu amor pra qualquer preço, quero que você me tenha até pelo adentro. Pra me sentir imponente em seu cabelo, faça de mim o que quiser, eu sou seu homem, minha mulher. E você reservada, tão quieta não fala, mas sabe nem pensar. E você reservada, no exato momento da nossa agonia, vai se completar. Com seus feijos, tão doce, tão doce, tão quente, bem-me embriagar. Entre bolta e mexendo em seu cabelo, faça de mim o que quiser, no entanto sentindo no instante da briga. Fica a delirar. Entre bota e merda, fora escuro e com troca Vamos nos pertencer E rasgando essa vinda da forma perfeita Que a Maria disse ter Eu quero seu amor a qualquer preço Quero que você me tenha fé pelo avento Pra me sentir envolvido em seu cabelo Faça de mim o que quiser Eu sou seu momento e o que é Eu quero seu amor a qualquer preço Quero que você me tenha fé pelo avento Pra me sentir envolvido em seu cabelo Passarzinho em seu cabelo Eu sou seu homem, minha mulher Pra me sentir envolvido em seu cabelo Pra me sentir envolvido em seu cabelo Pra me sentir envolvido em seu cabelo Pra me sentir envolvido em seu cabelo